O fato ocorreu na madrugada do sábado nesta cachaçaria no bairro de Fátima, zona leste da capital A noite seguia tranquila para um grupo de amigas Quando de repente as moças começaram a ser assediadas por militares da Força Nacional A jovem Maria Altemisa dos Santos não teria cedido aos caprichos do soldado da Guarda Nacional Foi aí que a confusão começou O soldado sacou a arma, agrediu a jovem, deu socos e puxões de cabelo As amigas de Altemisa também teriam sido agredidas O caso foi registrado no 12º DP na Ininga O delegado Adhemar Canabrava é que preside o inquérito Nós estamos caminhando através de ofícios para o secretário da segurança pública E um ofício ao comandante da polícia militar Até porque eles estão de fora e acho que ele deve designar alguém para apurar O corrigidor da polícia militar deve apurar esse fato E também deve ser designado o delegado para apurar esse fato Então nós estamos caminhando através de ofícios ao secretário da segurança E o comandante da polícia militar E o que nós estamos caminhando através de ofícios ao secretário da segurança E o que nós estamos caminhando através de ofícios ao secretário da segurança